Fala pessoal, Daí o Tambasco falando. Estou hoje num acampamento aqui em Mariporã, São Paulo. Estou no acampamento da minha igreja, Batista Renovada de Vila Penteado. Nesse fim de semana, de feriado, estive também em Arasatuba e estive também em Osasco. E a gente andou ministrando sobre mudança. Isso começou com a primeira ministração. O congresso se chama Reset, é o congresso da igreja MAP, Ministério Apostólico Peniel, do querido apóstolo Paulo e do pastor Gustavo, meu amigo. E ali a gente começou a tratar desse assunto e veio desenrolando até a ministração da noite em Osasco. E hoje eu vim para curtir, acabei fazendo louvor aqui. Sabe seu computador, quando você, quando dá power e você tem que reiniciá-lo, você provavelmente aperta o botão power e segura até que ele desligue sozinho. O fato é que ele vai desligar e ligar novamente procurando por erros para que sejam corrigidos. E às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente precisa parar tudo e resetar. Sair procurando onde estão os erros, localizá-los, mas acima de tudo o que causou esses erros ou essas escolhas. Porque tudo é escolha, gente, é resultado das nossas escolhas. Hoje a gente colhe o fruto daquilo que plantamos antes. E a gente precisa realmente mudar para que amanhã a gente colha bons frutos, frutos das nossas escolhas de hoje. Basicamente a gente falou disso e a gente traçou algumas maneiras, algumas causas das más escolhas. Por exemplo, quando a gente tem uma mentalidade totalmente instintiva e é levado por toda sorte de tentações e pelo instinto, a gente acaba fazendo escolhas ruins, como foi o caso do rei Davi, por exemplo. E a paixão também, o sentimento, o lado sentimental. Eu até apresentei para o pessoal as três camadas que nós temos no cérebro, onde uma delas é responsável pelo instinto, a outra pela emoção e a outra pela razão. E a gente precisa realmente ser racionais na maioria das vezes, porque quando levados pela emoção, muitas vezes a gente pode se enganar. E eu apresentei para a galera algumas formas também de você fazer escolhas erradas. Desculpa, algumas formas de você não fazer escolhas erradas, de você fazer as escolhas certas. Mas o que eu quero apresentar para você aqui nessa manhã hoje é a melhor das formas. Porque a gente fala, até Paulo diz, Se você pensar na figura de Cristo, você vai entender o caráter daquele que fez as melhores escolhas. Ele escolheu estar na cruz e sofrer em nosso lugar. Se você perceber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai perceber que o caminho da mudança é Jesus. Quanto mais nós nos parecermos com Jesus, mais nós vamos acertar nas nossas escolhas. Tem até um livro que eu gosto muito, o título é semelhante a esse. Em seu lugar, o que faria Jesus? Retrata uma cidade ou uma igreja numa cidade pequena que de repente resolveu passar uma semana fazendo escolhas, mas baseadas nas possíveis escolhas de Jesus. E foi uma loucura naquela cidade, virou a cidade de cabeça para baixo. Esse livro é maravilhoso, eu indico. Infelizmente eu não sei o nome certo, nem o autor, mas é por aí. Vai no Google que você consegue. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui com você é que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Por exemplo, uma pessoa que é louca pelo dinheiro, ela se torna arrogante, mesquinha, ela se torna muitas vezes mentirosa, porque ela é capaz de tudo para ter dinheiro e ela vive em função do dinheiro. Se o dinheiro acabar, essa pessoa simplesmente morre, ela fica depressiva e ela perde a razão pela vida. Se uma pessoa adora a ídolos falsos, ela vai ser tão vazia quanto os ídolos, que se você quebrar no chão, você vai perceber que é oco e não tem vida, não tem alma. Uma pessoa que idolatra a ídolos falsos, ela se torna uma pessoa falsa. Mas quando nós adoramos o rei dos reis, nós absorvemos a característica e a imagem de Cristo e trazemos isso para nós. Isso vai fazer com que a gente faça melhores escolhas. Pega essa dica e leva para o teu dia a dia. Em tudo que você fizer, pense. Eu preciso pensar com a mente de Cristo. Esse é o melhor dos mindsets. Eu, nos meus treinamentos, quando a gente faz as mentorias para artistas cristãos e para lideranças, a gente sempre está falando sobre mindsets, porque como diz provérbios, você é aquilo que você pensa. Como se imagina o homem na sua alma, assim ele é. Então, se você trouxer para você a mente de Cristo, você vai passar a se enxergar como nova criatura. E as tuas escolhas vão ser escolhas voltadas para a relevância, porque nós somos chamados para mudar o mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pelo menos fomos projetados para isso. Mas quando a gente tira o lugar de Cristo e coloca outro tipo de ídolo, outro ídolo no lugar de Cristo, aí a gente perde a nossa característica. A gente começa a agir como pessoas reativas, levadas pelas emoções. Uma pessoa te bate numa face, ao invés de oferecer a outra, como Jesus faria, e apaziguar qualquer tipo de situação, a gente já bate na outra face da outra pessoa. Isso não vai nos trazer felicidade, porque a longo prazo a gente vai colher frutos ruins dessas nossas escolhas. Pense nas suas escolhas. Que tipo de escolha você tem feito hoje? Pense dessa forma e você vai mudar de vida, porque daqui para frente os teus resultados serão outros. traga Jesus para o centro da tua vida. Tira todo o ídolo. Quando você tira a atenção de Cristo e coloca na música, a música se torna teu ídolo. Quando você tira a atenção de Cristo e coloca na riqueza, a riqueza se torna teu ídolo e você se torna aquilo. Mas centralize Jesus na tua vida e gire em torno da órbita de Cristo. Você vai se tornar um com Ele e as tuas escolhas serão melhores, os seus resultados melhores ainda. Que Deus te abençoe muito e agora a gente retoma a nossa caminhada de conteúdo diário. Deus abençoe. Tchau, tchau.